Olá, X-Men Legends, o meu nome é o sangue 2020, tá? Eu vou fazer bem rapidinho, sem ajuda, tá? A Marvel, né? Lá nos Estados Unidos, né? Aqui é a conta capa, né? Essa edição vai reunir 1 a 4. Ela tem 104 páginas, tá? Edição de 2022. A Marvel, né? Ela lançou nos Estados Unidos as edições, né? X-Men Legends, né? Não? Eu acho que deu certo, tá? Essas edições, né? São histórias lá de 2021, tá? É, eu voltei pela minha história, pelo Fabio Niciesi e... A deção de por... Lois Simonson, a arte por Pedro Buffy e a terceira e quarta, Arthur Simonson. Aqui, né? Tem o explicativo do editor. É pra explicar a Marvel, né? Não são as histórias, então tem a capa de Beth Buffy. A arte por Fim... O artigo no... É, que são as histórias, né? Que são as lendas. São histórias pra explicar a audiologia que não foi explicada nos anos 90, então... O adeio aqui sobre a ADX, sobre... Uma história da X-Factor. E a história foi tão boa que teve... Aqui no Brasil vai ser... Lançada até o ano de 2006, né? E foi tão boa que... Vai ter do Capitão Marvel e do Sufício Bateado. A história começa aqui, né? Com... Esse... O pessoal da... Tem que falar... Preseguindo a voz do Cyclope... Vai, Cyclope, Desturto, tá? Vai ser o Tia Vieja... Vai revisar os anos 90, né? Vai ter origem do... O ADX, tá? Então... Aqui vai... Eu não lia... Vai ser o Cable... Os anos 90, né? A arte bem bonita, né? Vai ser essa montante... Vai ser o Corsaio... ele é revelado que se o Adam X é o irmão do Scope, os biados espaciais, tá? então é uma ediçãozinha, vai aparecer aqui ó, em Perchiar, né? aqui ó, ele foi lançado com o Bach, né, exatamente, na coleção do ano passado aparece o Emperchiar, cadê o Emperchiar, cadê a Emperchiar, cadê a Elinanda? Elinanda tá aqui, né, tem uma aparição da Elinanda, eu vi ela aqui, aí aparece o pessoal da Guardião, olha que Elinanda, o Adam X vai ficar vivo, e uma explicaçãozinha que eles vão dar a menina do Scope, e tudo isso tudo vai ser apagada, sobre essa memória do Adam X, que ele tinha o terceiro irmão, que esse terceiro irmão depois vai revelado, que na verdade, né, que na história, ele descobre que vai ter o Vulcano, mas que ele é o quarto irmão, com a história, né, então, aqui tem os filhos finenses, né, que estão observando eles, a gente tem aqui só, então, vocês podem voar aí, então a gente tem uma onda econômica da família Summers, oficial da Marvel, já a terceira e a quarta história, é uma história com a X-Factor, lá dos anos 90, uma história que se passa, né, né, essas histórias, então eu acho bem bonito, tá, o Apocalipse, o Quad Grey e o Scope, na fase da Fênix, em referência também da Manila e Parma, tô nessa fase, né, da Manila e Parma, na saga do X-Men Home 2, Barça o Fé, o Anjo, o Anjo, usando o cinto, né, tá descontrolado, o Akanjo, o história é bem legal, né, o Ensi não é uma história tão ruim não, X-Men, 90, o roteiro não é tão, a arte não é tão feia, né, é uma arte também, Auton, Auton Simmson, né, ele, ele fez Thor, o, eu vou deixar, eu só vou mostrar aqui, tá, ó, o Fé clássico, ó, dá o X-Men, né, então, eu gosto do segundo, mas, mas, X-Men é legal, né, tem que só acabar aqui, né, quando o Apocalipse se descobre sobre esses celestiais, as capas alternativas, né, X-Men é 21, é pelo Senkefi, Pepe Jardim e tem uma capa por Haussin e tal também, é uma gama dupla, pelo Iba Coelho e David Ramos, vou até depois tirar uma foto, é, é, Lifas e o Senigo, Patrick Lisscom, é, Alicente Rodrigues, a, a, a X-Men é 24, né, o Rabi Lá, foi de Fabi Nicieza, não, Fabi Nicieza, Marvel, beleza, John Tariq, isso foi, né, então, fazendo meio que baseando, né, umas figuras Marvel Legends, figuras de ação, né, é, cada, é, é, aqui tem um Babel, bibliografia dos atores, o volume 2, tá, ele vai, tá, né, deixa o like, tá, se inscreve no canal, deixa o sininho, mas, acho que o InBev dá, eu, dá com o volume 2, eu, eu, eu compro o volume 2, não é isso, então, deixa o like, tchau,